Atualmente, cerca de 50% da população brasileira está acima do peso. Assim, a procura por cirurgia bariátrica tem aumentado. E eu estou com o Rafael Sakai mais uma vez com a gente. Prazer, Sarah. Seja bem-vindo, Rafael. E fala pra gente, o que é cirurgia bariátrica? Cirurgia bariátrica, também chamada de cirurgia de redução do estômago, é aquela cirurgia para emagrecimento. Ela é realizada pelo gasto do cirurgião, geralmente por videolaparoscopia. Ou seja, não fica com cortes grandes no abdômen, apenas pequenos furos. Ela é indicada para aqueles pacientes que estão acima do peso e que não conseguem emagrecer. Ou que representam comorbidades em decorrência desse excesso de peso. E qual o papel do cirurgião plástico para esses pacientes? O cirurgião plástico realiza o reparo após o emagrecimento desses pacientes. Geralmente, após dois anos, os pacientes apresentam uma facilidade corporal importante. Tanto dos braços, como da mão, do abdômen. E precisam retirar esse excesso de pele. Esse papel é reservado ao cirurgião plástico. Em quanto tempo, depois de fazer a cirurgia bariátrica, eu posso fazer uma cirurgia plástica? Os pacientes que realizam cirurgia bariátrica, eles perdem tanto peso que acabam ficando desnutridos. Então é importante ter uma recuperação para depois realizar uma nova cirurgia. Este tempo é em média de dois anos. Ele é um pouco variável, precisa da liberação do gasto cirurgião, do endocrinologista. Mas geralmente em dois anos ou seis meses após a estabilidade de peso, é indicado começar com as cirurgias plásticas. E quais são as cirurgias plásticas mais procuradas por quem fez redução do estômago? Em primeiro lugar é o abdômen. A abdominoplastia com retirada desse excesso de pele do abdômen, tratamento da musculatura abdominal, é a primeira cirurgia. Em segundo lugar é o tratamento das mamas. Geralmente mamoplastia redutora, reduzir a mama ou levantar a mama, que se chama mastopexia. Outras cirurgias na sequência seriam a cirurgia do braço, lifting braquial, o lifting da coxa e também a correção da flacidez de pele do rosto. A ritidoplastia ou lifting facial. Essas cinco cirurgias são as mais feitas por quem realiza a cirurgia bariátrica. Dá pra fazer tudo de uma vez? De jeito nenhum. São cirurgias longas, trabalhosas. No máximo uma associação de duas cirurgias realizamos. Mais do que isso o risco não compensa. Ah, entendi. Achei que dava fazer tudo de uma vez. Doutor, existem cuidados específicos para esses pacientes? Sim, esses pacientes são diferentes dos outros porque geralmente apresentam desnutrição e déficit de vitaminas. Estes nutrientes devem ser repostos antes da cirurgia. Também apresentam um maior risco cardiopulmonar, ou seja, uma avaliação cardiológica, um preparo pulmonar pré-operatório também é benéfico. A cirurgia, tomando todos esses cuidados, costuma transcorrer sem intercorrentes, como um paciente normal. Então, depois de fazer a cirurgia bariátrica, a gente está falando desse assunto, que dá pra fazer essa cirurgia plástica, né? Exato. E quem não fez cirurgia bariátrica, quem emagreceu sem precisar dessa cirurgia, pode fazer também? Hoje em dia, com o incentivo à prática de academias, a uma melhor nutrição, muitos pacientes também perdem muito peso sem necessidade de cirurgia bariátrica, né? As cirurgias indicadas para esses são as mesmas. A técnica operatória não muda entre quem emagreceu por cirurgia bariátrica ou redução do estômago ou espontaneamente mesmo. As técnicas operatórias são as mesmas. Mas como você falou anteriormente, quem fez a cirurgia bariátrica precisa de dois anos, mais ou menos, para fazer a plástica. Exato. E quem emagreceu sem precisar de cirurgia. É, exato. Porque esse é o tempo, geralmente, para a recuperação do organismo para aguentar uma nova cirurgia, né? Então, um paciente que emagreceu naturalmente, ele não costuma ter esses déficits proteicos e nutricionais que necessitem maior recuperação. Ah, entendi. Então, muito obrigada por ter tirado nossas dúvidas e estar convidadíssima para voltar mais vezes aqui no programa Extravasa. Muito obrigada, Sarah. É sempre um prazer. Obrigada. Um beijo, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.